Eles compraram a Marchand Solution lá atrás para pegar os sistemas que estavam na época mais avançados da Marchand E e trazer aqui para o Brasil, tropicalizar e implementar na Cielo. Eles queriam fazer um go to market mais rápido ali para enfrentar as novas entrantes, etc. Fazer uma plataforma dos sonhos deles, que eles até batizaram como Best of Both, né, Bob? E acabou não dando certo. Eles operam hoje com duas plataformas independentes. Enfim, tem a interação ali, mas não é uma só. Então, desse ponto de vista, foi um fracasso. Ainda continuam com, talvez, é talvez bem mais moderna, mas ainda com duas plataformas separadas. Mas, enfim, eles tentaram fazer essa compra, compraram lá, acabaram demorando muito para integrar. E eles falaram assim, no meio do que desistiram. Falaram, não, não vai dar para ficar com uma plataforma só, vão ficar com as duas operando ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, provavelmente eles têm vários Bets ali que se interagem ao longo do tempo, do dia, né. E, enfim, isso atrapalha um pouquinho no desenvolvimento de novos produtos. Se você quer lançar um novo produto, você tem que mexer nas duas plataformas, etc. Mas, enfim, eles ficaram com a apuração. Eles trouxeram o sistema. Não deu muito certo, mas tudo bem. Vamos dizer que deu mais ou menos certo. Trouxeram o sistema e aí ficaram com a apuração lá. Até aí tudo bem quando dava dinheiro. Aí quando começa a perder dinheiro, a gente fala, pô, o que está acontecendo com a Cielo? O resultado era X e aí vinha no bottom line ali no lucro, X menos Y. Esse Y sempre era marchando em solutions. E começou a ficar pior quando o dólar começou a subir. Então aí começou a incomodar realmente. E aí eles conseguiram aí, eu acho que foi muito bom por isso, né, vender uma operação periférica, né, do lado deles. E a gente botou na licença de cobertura esses catalisadores, esses gatilhos que foram acontecendo. Que foi a venda da Marchand aí, que foi a maior, né, que era esse que era o maior de todos. Da M4U, de vários outros periféricos que eles tinham, que não agregavam muito ali e tiravam o principal foco do management, que é fazer o turnaround na operação, né.